Atenção ouvintes, esta oração é ouvida por Deus e todos que a ouvirem recebam grandes bênçãos vindas dos céus. É a oração da fé pelo pregador das multidões, missionário dos milagres, Raul Pense. Eterno e soberano Deus, Deus que se assenta no templo da Tua Santidade, Senhor, nesta hora, eu tenho certeza que esta minha oração, ela entra no Teu santuário pelo sangue de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Senhor, faça desta oração um instrumento de paz que penetre nos lares e nos corações de todos os que me ouvem. Ó Deus, onde houver doenças, leve a saúde. Onde houver dores e desesperos, leve a paz e o conforto. Onde houver dúvidas e incredulidades, leve a fé. Onde houver tristezas e desânimos, leve alegrias. Onde houver contendo e mentiras, leve a verdade. Onde houver discórdias, leve a união. Onde houver as obras do mal e das trevas, leve a Tua luz por meio desta minha oração. Senhor, abençoa as criancinhas, os órfãos, as viúvas, os encarcerados, os enfermos e todos os problemáticos. Deus, ilumina, Senhor, os caminhos de todos, cria um coração puro e renova um espírito reto. Ó Deus, ainda abençoa o nosso Brasil, as nossas autoridades, os lares brasileiros e todas as nações do mundo. É um pedido, ó Deus, de toda a minha alma, para a glória do Teu reino, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que a paz de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Amém. Amém.